Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com 100, um bom dia a todo mundo. São 8h42 da manhã do dia 23 de maio de 2023, eu começo com um disclaimer, desculpa, aqui tem obra aqui perto, então desculpa também, eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma que eu invisto não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, o volume baixo, casado, com o começo da semana, segunda-feira geralmente a gente tem um volume um pouco mais baixo, a Alpargatas, com a oferta pública de compra de ações pelo grupo controlador de 32 milhões de ações a 10,50, teve uma subida no preço, 17,41% no fechamento, e a Cogna também positivo em 7,23, chamando mais atenção, com um crescimento mais agressivo no dia de ontem, os acontecimentos a gente tem o PMI, o Purchase Manager Index da União Europeia recuando de 54,1% para 53,3%, o que ainda é expansionista ali em março, em maio, desculpa, então ainda em crescimento, mas um crescimento menos robusto, a Oi com aumento no prejuízo de 396%, basicamente quintuplicando o prejuízo no resultado divulgado, a Sabesp vai assumir o saneamento de Olímpia em São Paulo, a cidade está a outorga de 148 milhões de reais, o presidente da Apex foi barrado, sim, o presidente da Agência de Comércio Internacional que não fala inglês, é simplesmente, parece uma piada, mas eu infelizmente estou falando sério, que ele não falava inglês e era o presidente do órgão do governo, não, que ele foi barrado, que ele foi barrado é ótimo, tá? Ativos que eu estou observando mais de perto, a Zemp e a Móbli, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre deixando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e vambora que tem um dia aí de mercado, mais tarde temos o Seleções com base na live de ontem, valeu galera, beijão!